Manauara faz a festa, vai barulho Olha só a batida Batida vai levantar Até o Pian, manda garoto Bora ver, olha só o desvio de cabeça Bora ver, ainda perigando por aí Tira de cabeça, pega de primeira Espera aqui, pediu princesa Volta aqui para o lateral Vai mandar, daí mandou direto para fora Tirei o desvio, pediu Vira aqui do tal do Fumiti Fumiti, usa, tira de cabeça a zaga Ali o Felipe Tiririca A bomba da prazer da área vai ser livre Dali qualquer maneira Aí o Bobozão, vamos levantar Da falta Volta o Felipe Tiririca, Jô Já toca aqui acionando O Fumiti Fumiti volta na frente Levanta a cabeça, faz o cruzamento Olha só, agora chega, atira de cabeça Ali o ícone da marcação Toca a bola Saindo princesa Tá solto Tá solto Dominou a mão na perna esquerda Bateu o cartão O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não Seja o que é que é isso, seja o que é isso. Alçou a bola, guardou! Feito o crime! Não teve perdão, não! No tipo não da bola. Alçou a bola, foi passando o perigoso. É que é isso, vai cortar de cima. Brava, salva, 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 salva. Está pedindo a bola e está encerrado! Pronto é, brava! De volta! Tire, tire, tire. É que é isso. Fique, vá, porco! Vai, que medo. Conceiro, seus alheios.